Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Aquela estante, delirante, apaixonante Ficou além daquela nova e decidindo mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faço o que quiser Faço o que quiser Faço o que quiser Faço o que quiser Faço o dono, zéu, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Juninho moreno me estremece com pegada igualmente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar Bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Faz a pedra, vem pra cá Rubi na vida o som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procurei outro lance, não preciso de você Aquela estante, delirante, apaixonante Intercolei naquela nova e decidindo Mas queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faço o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Júnior Moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar, 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 eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Eu quero te possuir Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou soportar Ah, 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 ah Viver sem você Não dá, ah, ah, ah Não acreditei Que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Traz a minha paz Meu amor Oh meu amor, oh meu amor Quando eu te vi, o mundo parou apenas para mim Não acreditei que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Viver sem você não dá Não acreditei que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei e agora eu não consigo fugir Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Não acreditei que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei e agora eu não consigo fugir Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais, traz a minha paz Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Banda déjà vu, a batida envolvente é show! Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a faqueira Não tinha pra seduzir, procurei me informar Corri para a pergunta de Dijani em Portugal Disse que isso era normal Eu tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem com macia o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Você é amor Vou desprezar você, amor Vou desprezar você, amor Você é amor Banda Dejavô Banda Dejavô A batida envolvente Essa noite me disseram que te viram por aí Desculpei Desculpei me informar Corri para a pergunta de Dijani em Portugal Disse que isso era normal Eu tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você é amor Você é amor Você é amor Vou desprezar você, amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chego com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com maciota Me espaldar Eu tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem com macia, cala de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte minha, vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Eu tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem com macia, cala de bom Vou desprezar você, amor Vou desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Sei que não é destino Sem beijar os teus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir As vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar paciente E sempre tenho que esperar paciente Ai é só nós dois Ai é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividido Eu não quero dividir seus lábios Beijos Lábios divididos Lábios divididos Amor Por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor Por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô quarente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô quarente Me perdoa, por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história não vem a se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor Por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor Por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Vai 719138080808 É show Amor Por favor Por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa meu favor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou te ligar Por favor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Banda Bejabur e DJ Juninho Portugal Esse som é muito louco, diferente é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nosso show, é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é muito louco, diferente é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nosso show, é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que o lindo pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É Juninho no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É Juninho no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo, o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, o pitbull detonando o coração Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Vem gatinho lindo, o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Chego ao delírio, eu enlouqueço com o DJ que manda ver É Juninho no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, eu enlouqueço com o DJ que manda ver É Juninho no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo, o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Banda Dejavu e DJ Juninho Portugal É show! Troco dia e noite, vem Que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor chegar 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 Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor chegar 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 Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Como a lua e o sol Esse amor tá dentro do peito Não esqueço jamais Essa dor consome por dentro E não deixa em paz Só te amar E amar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito O amor tão infinito Nível ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal É show! Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem desista Se o coração chora Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem desista Se o coração chorar Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você De tanto amar você Vê se larga de besteira Tô aqui dando bobeira Quero te amar Já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa Nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor Tá criando mais Em todo caso Perde o medo E curte essa paixão Que entra pela porta Da frente do meu coração Banda Tejavu E DJ Juninho Portugal Vê se larga de besteira Tô aqui dando bobeira Quero te amar Já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei que tudo que se passa Nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor Tá criando mais Em todo caso Perde o medo E curte essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Que entra pela porta da frente Do meu coração Banda, déjà vu E DJ Juninho, Portugal É show! E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de macio Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Banda Deja vu E DJ Juninho Portugal E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Me envolvendo Enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de macio Que fez meu corpo Estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Soca nela, neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca nela, neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca nela, neném Vem soca, soca, soca Banda Tejabu E DJ Juninho Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Foi na bundinha, ela pega a mão Joga pra cima, bate palminha Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Soca nela, neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca Vem soca, soca Soca nela, neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Soca nela, neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca Soca nela, neném 7191380808 É show! Banda Déjà Vu, a batida envolvente! Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Num amanhã de um domingo a beira-mal Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro a de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu atrigo Na dor o sentimento é dividido Lhe juro ser fiel a nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dor Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Num amanhã de um domingo a beira-mal Diga sim pra mim Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro a de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Num amanhã de um domingo a beira-mal Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro a de mel Diga sim pra mim Assim pra mim Diga sim pra mim Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Tem que ser você Sei porque Sei pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Agora é a hora de dizer Banda, déjà vu e DJ Juninho Portugal Agora vem dançar Dançar, dançar, dançar Mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima Vai pra frente Suigando Depois volta Rebolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar Dançar, dançar Mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima Vai pra frente Suigando Depois volta Rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura É uma mistura Que loucura Vem pra cá Você vai tomar Pra mim não tem hora É agora Vem pra cá Você vai tomar Tome que toma Tome que toma Sem parar Agora Tome que toma Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, mexer, mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, mexer, mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma 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 Sem parar, agora Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, agora Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, toma Banda Pejopu, a batida envolvente São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que andava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Estava como louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem um amigo que está do seu lado Não chore mais amiga, a vida é linda Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Quando essa fantasia é esse muito mais Porque tu nem sou louca, louca, louca Chega de chorar Pegue a sua cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Pra ver que não está louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam Amores que amargam Banda, beijam, amor A batida envolvente Amores que amargam Amores que matam Amores que amargam Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam 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 Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que andava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Estava como louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem um amigo que está do seu lado Não chore mais, amiga, a vida é linda Deixa de chorar E pense que algum dia alguém te dará Quando essa fantasia é esse muito mais Porque também sou louca, louca, louca Chega de chorar Pegue a sua cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que não está louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que amagam Banda Deja Vu E DJ Juninho Portugal É show Vou pra folia, vou vadia Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festa Onde tem tecnobrega a galera vai dançar Onde tem tecnobrega a galera vai dançar O som do batidão vai você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar Com o som do batidão você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadia Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festa Onde tem tecnobrega a galera vai dançar Onde tem tecnobrega a galera vai dançar O som do batidão vai você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar O som do batidão faz você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal É show! Vou pra folia, vou vadia Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festa Onde tem tecnobrega a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadia Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festa Onde tem tecnobrega a galera vai dançar O som do batidão vai você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadia Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festa Onde tem tecnobrega a galera vai dançar Vou pra folia, vou pra folia, vou vadia Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festa Onde tem tecnobrega a galera vai dançar O som do batidão vai você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Com o som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão você vai se apaixonar